Para esse tempo me atraiu Para esse tempo me formou Para esse tempo me atraiu Para esse tempo me formou Teu discípulo eu sou Não me esconderei Na provação cantarei Aqui estou Abraço a cruz Contigo Jesus E brilhará Tua luz em meu caminhar És meu Senhor És meu Senhor Abraço a cruz E brilhará Tua luz em meu caminhar És meu Senhor És meu Criador Jesus E aí Nós somos chamados A viver o tempo da graça Cairos E essa canção Ela retrata muito bem isso A letra dela né Para esse tempo me atraiu Para esse tempo me formou Eu discípulo eu sou Olha que forte Nós somos chamados A responder O chamado de Jesus Nesse tempo Tempo moderno Tempo de internet Tempo da pós-verdade Tempo de polarização Nós somos chamados A responder O nosso chamado A esse tempo Que coisa linda né Poder abraçar A cruz de Jesus Deixar que a luz dele Brilhe em nós Não é fácil ser cristão Não é fácil abraçar a fé Mas também é gratificante Ver que a luz de Cristo Brilha em nós E que muitas pessoas Vêm para Cristo Por causa de nós Eita que coisa boa É ser de Jesus Que coisa maravilhosa É ser de Deus E essa música É uma música que Talvez ela pode vir aqui Para o canal De maneira profissional Com clipe Porque é uma música É uma música que toca É uma música que toca Nos nossos corações E nos chama Cada vez mais A abraçar a nossa cruz Por isso uma ótima Segunda-feira para você Uma ótima semana Para você E sejamos esses discípulos Que abraçam a cruz de Jesus Com todo carinho Com todo amor Para que a luz dele Possa brilhar em nós Abraço a cruz Abraço a cruz Contigo Jesus E brilhará Tua luz em meu caminhar És meu Senhor És meu Criador Jesus Jesus E a cruz E a cruz de Deus